E olha, ainda falando em dinheiro, né? As a voltas, as aulas se aproximam, a gente comentou sobre dinheiro essa semana toda, falou sobre o gás de cozinha que ficou mais caro e tudo mais, mas e o material escolar da criançada, viu? O preço do material escolar continua sendo um velho problema de pais irresponsáveis. Isso porque a conta pode variar até 1.600% de uma loja pra outra. Mochila, caderno, lápis, canetinha, tudo novinho para começar o ano letivo. É tudo de bom, um caderno novo do personagem que a gente gosta, a mochila nova de andar com ela na rua e ir pra escola, né? Aquelas cenas de famílias juntas escolhendo os produtos podem ser substituídas por uma opção mais confortável e segura, comprar online. Só que aí é preciso pesquisar, e muito, pra não pagar a mais. O valor pode variar até 1.600%. Entre os 34 produtos pesquisados estavam cadernos, canetas, lápis, borrachas, colas e fitas. O mesmo caderno, de 96 folhas, pode custar de R$ 6,50 até R$ 13,90. O lápis preto sai por R$ 0,28 ou por R$ 0,90. Uma diferença de mais de 200%. Os itens que mais chamam a atenção são o apontador, uma diferença de 696%, a tesoura, a fita crepe e o esquadro plástico. Faça essa comparação de preços, porque existe sim uma diferença muito grande que pode fazer falta no final do mês. A Madeleine pesquisou em vários sites de lojas especializadas. Olha só a quantidade de livros que a escola do André, o filho de 11 anos, pediu na lista. A gente percebe que existe também um incentivo maior à leitura. Eles ficaram muito tempo em casa e a gente percebeu que eles aumentaram a lista de livros de literatura, não só os didáticos. Essa especialista em finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sugere também uma outra alternativa. A compra ou troca de livros didáticos usados. Em seguida eu vejo postagens assim, ah, eu estou com o kit do ensino médio para vender. Ah, eu estou atrás do livro do nono ano.